Cê é doido, fi. Escapou o pé da hebreade no México. Eita, nós. Dinamo! 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 México City. Estamos no México. Eita. Olha a marca. O cara tá borrachando aqui, né, tio? Que difícil, é a polícia. Hã? A gente tá borrachando aqui. O arquiteto. Eita. Só borrachada. Borrachada que meja é pra humilhar, né, filho? Toma ali, borrachada. Toma ali, borrachada.